Oi meus amores, hoje eu vou fazer, eu vou fazer hoje machixe, viu? Ó, eu cortei seis machixe, ó, eu cortei assim, ó, em quadradinhos, ó, onde, deixa eu pegar aqui, eu cortei bem em quadradinhos assim, ó, tá, ó, tá assim, ó, aqui tem seis machixe, tá? Pra mim fazer esse machixe, meus amores, eu vou precisar de uma colherzinha assim, essa colherzinha minha é aquela colherzinha de café, eu não enchi ela até todinha não, é rasa de colorau, eu, aqui nessa colher eu coloquei três dentes de alho, não muito grande não, viu meus amores, é uma colher pequena, tá bom? E eu também coloquei assim, ó, uma ponta de banha de porco, ó, aí o que que eu vou fazer? Vou ligar o fogão, vou deixar essa banha, ela derreter aqui na panela, meus amores, tá? Quando ela estiver derretida, aí eu vou colocar o alho, meus amores, eu lá ia colocar cebola, mas o que que aconteceu? Eu fui caçar cebola e não achei, acabou, meus amores, aí eu fiquei sem cebola, aí eu tenho que ir no mercado, tá bom? Aí o que que eu vou fazer? Então, como eu não tenho cebola e eu tenho que fazer o machixe, vai sem cebola mesmo, vou usar o que eu tenho aqui, E o que eu tenho agora é o alho, eu acho assim que a gente não pode ficar, fazer comida sem alho, eu acho que pra mim o mais importante na comida, a cebola deixa a comida deliciosa, gente Mas o alho, ele deixa o aroma, o cheiro e a comida deliciosa, então, nessa panela eu vou colocar aqui agora Meus amores, eu tô usando a frigideira pra vocês verem melhor, tá? Pra ver o que pode fazer em qualquer panela, tá bom? Vou esperar esse alho dar uma douradinha, tá bom, meus amores? Aí eu já vou vim já também com... só um pouquinho, tá bom? Não precisa deixar dourar muito não, tá bom, meus amores? Senão amarga o alho, tá bom? Ó, que lindo Aí que cheiro, que delícia, gente Aí eu venho com o machixe, ó, vai dar certinho Cisquinho Aí o que que eu faço? Eu vou dar uma mexida aqui nessa... no machixe Meus amores, é... esse machixe eu colhi ontem Eu não, meus amores, tá? É... eu ganhei esse machixe ontem do meu genro Aí eu tô aproveitando e já fazendo ele, tá bom? Tá fresquinho esse machixe Olha que coisa linda, meus amores A cebola ajuda? Deixa a comida gostosa? Deixa Muito gostosa Muito bem temperada, mas... Nesse momento, como eu não tenho a cebola Eu não vou largar de fazer o machixe Porque eu não tenho a cebola, né, meus amores? Não tem como, né? Não Vou fazer o machixe sempre Aí o que que eu vou fazer, meus amores? Eu vou dar... abaixar, ó Abaixei esse fogo Tá? Eu não quero que... não quero que o machixe... queima Aí o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar, meus amores Uma pontinha, mas bem pouquinho de pimenta do reino Bem pouquinho, viu, meus amores? Muito não, tá? Só uma pontinha assim, ó Que a pimenta do reino, ela é muito forte Eu gosto da pimenta calabresa Mas a minha também acabou Que eu fiz o meu tempero, meu sazon É... meu sazon natural que eu faço Aí o que que aconteceu? Eu usei a minha pimenta toda Aí o que que eu vou fazer? Eu preciso comprar de novo E meu sazon pronto também Meu sazon caseiro, meus amores Acabou, eu preciso fazer também Mais um pouquinho Eu não gosto de ficar sem meu sazon Não sazon de mercado, viu, meus amores? É sazon pronto É sazon que eu faço Eu ponho esse sazon Em todo tipo de carne, meus amores Ah, eu... e uso também no macarrão Uso no... até no feijão eu uso, meus amores É natural, não faz mal Não tem conservante nenhum Tá bom, meus amores? Então, pode usar tranquilamente, tá? Se tem criança e não quer usar pimenta Não põe pimenta, tá? Eu... qualquer dia eu vou fazer a receita, meus amores Do... do meu sazon natural, tá bom? Aí vocês vai ver que... aí vocês fazem Vocês vão ver que delícia que é O sazon natural Gente, muito sadio Não faz mal As crianças podem comer As mães podem pôr em toda quantia comida Tá bom, meus amores? Não tem problema Em todo tipo de comida pode pôr Meus amores, agora eu vou tampar Ó, como é que tá? Eu... meus amores Eu não coloquei água não, tá bom? Não coloquei água não, ó Mas eu vou colocar um pouquinho depois Vou esperar mais uns Três minutinhos aqui Aí eu já venho com sal Ô, meus amores O sal é a gosto, tá? Então eu não vou falar pra vocês O tanto de sal que vocês devem colocar Porque cada pessoa é de um jeito Tem gente que gosta de mais sal Outros gostam de menos sal Então não tem como eu dar uma... Falar pra vocês O tanto de sal que vocês têm que colocar Tá bom, meus amores? Meus amores, agora eu vou colocar o sal Eu vou colocar um tanto assim, ó Se caso eu ver que vai ficar sem sal Aí eu acrescento mais um pouquinho de sal Eu não gosto muito de comida salgada, meus amores, tá? Mas quem gosta, né? Não é sadio colocar muito sal na comida, viu? Mas... Mas é o quê, né? Tem gente que gosta e põe Então a gente respeita, tá, meus amores? Tudo com respeito ao próximo, né? Aí eu também vou colocar um pouco de água assim, ó Aqui tem, eu acho, cinco colheres de água Aí eu vou colocar aqui Vou ver que eu vou pôr tudo essa água ou não Tem cinco colheres aqui dentro Aí eu vou ver que necessita pôr Eu vou colocar cinco colheres, viu, meus amores? De água aqui, ó Agora aqui vocês podem acrescentar o fogo Meus amores É... A hora que vocês acrescentar o fogo Aumentar o fogo Não deixe aqui não, viu? Olha de vez em quando Porque como é muita, pouca água Vai queimar, tá bom? Então eu vou... Colocar essa água Ah, eu vou experimentar o sal também, viu, meus amores? Experimentar Hum... Que delícia, meus amores Não precisa colocar mais sal, não Aí agora, meus amores Eu vou deixar cozinhar Ó Vou tampar Essa frigideira Essa panela E vou deixar aqui mais uns Três minutinhos Daqui a pouco eu volto pra olhar de novo Meus amores Eu abaixei o fogo, tá bom? Porque como já tá quase secando, ó Ó Tá vendo? Tá quase grudando já no fundo, meus amores Aí o que que eu fiz? Eu abaixei o fogo, tá bom? Aí eu vou deixar aqui também Só mais uns dois minutinhos, meus amores Já vou desligar também, tá bom? Meus amores, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Se vocês quiserem fazer machixe em salada O que que vocês vão pegar, meus amores? Vocês vão pegar o machixe Vocês vão raspar tudo aquele... Aquela... Como eu digo Aqueles espinhos que ele tem Vocês raspam Ó, vocês podem passar a faca e raspar Ou descascar ele bem fininho Senão vai tirar toda a carne do machixe Viu, meus amores? Aí você vai fazer o quê? Vai pegar Vai pôr água no fogo Pôr pra esquentar a água Vai colocar o machixe Três a cinco minutos Desliga Não deixa passar mais do que cinco minutos Senão ele vai desmanchar Aí vocês pegam E põem pra cozinhar De três a cinco minutinhos Desliga Escorre esse machixe Bem escurrido Não deixa água Aí vocês podem temperar com azeite Limão Sal Cebola Meus amores Fica uma delícia Tá bom? Então eu vou finalizar o vídeo aqui Viu, meus amores? O machixe já está pronto Ó Eu vou desligar já E... E... E finalizar o vídeo por aqui Meus amores Se você tiver gostado do vídeo Se inscreve no canal Compartilha Viu? Esse vídeo E... Deixa seus likes Viu, meus amores? Então Tchau Fica com Deus Tá? Até a próxima Se assim Deus quiser Viu, meus amores? Beijos Viu, meus amores